A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. A nossa convenção, dia 31, domingo passado, Partido Progressista, às 9 horas da manhã. E na parte da tarde, a convenção do PSDB, a partir das 14 horas, onde fizemos a nossa coligação. A coligação com o tema Quero Ser Feliz de Novo. Às 9 horas da manhã demos início à nossa convenção e, para a nossa felicidade, tivemos um número expressivo de pessoas que votam os convencionais. Dos 33 convencionais que tivemos, que temos como convencionais dentro do Partido Progressista, obtivemos 31 votos favoráveis de consenso pela coligação PP e PSDB, onde eu, como pré-candidato, e a Fernanda Meirelles, como pré-candidatos, fomos agraciados por unanimidade e por consenso à nossa pré-candidatura como candidato a prefeito e vice-prefeito. O que você espera para o pleito? Esperamos um pleito com muito carinho por nossa comunidade, para os adversários também, que seja um pleito de respeito perante a nossa comunidade, que está merecendo já há muito tempo maior carinho, maior respeito pelos nossos políticos digitados. Obrigado.